E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, com o McDochium e hoje eu vou fazer a crítica daquele filme que foi tão inspirado por tantos, exatamente. Vingadores Guerra Infinita está entre nós. Então hoje vocês vão conhecer o que eu achei sobre o filme, sem spoilers, é claro. Então sem enrolar, let's bora! Bom, Vingadores Guerra Infinita é uma coisa linda, é maravilhoso, é muito bonito, é espetacular. Com cenas de ações e efeitos especiais belíssimos desde os primeiros 5 minutos do filme. Mas é claro que a grande batalha é em Wakanda e é aí que nós vemos o quanto que a Marvel evoluiu do primeiro Vingadores até Guerra Infinita. Onde é mostrado diversos personagens lutando contra diversos personagens também. Onde temos efeitos especiais belíssimos, muito bonitos e batalhas épicas, é claro, em uma grande escala. E aqui no filme, eles não apenas dão destaque para todos os personagens, seja através de diálogos ou da própria ação. Como também e principalmente desenvolvem a figura do Thanos, no papel do grande protagonista desse filme da Marvel. Porque uma coisa que você tem que saber, para você assistir Guerra Infinita, é que o filme é do Thanos. Não é o filme dos Vingadores, não é o filme dos Guardiões da Galáxia. O nome deveria ser Thanos, porque o filme é dele. E já que eu já falei dele, né? Por que não falar propriamente dele, o Thanos? O Thanos é um vilão que não é um vilão, sabe? Ele é um vilão ótimo da Marvel, é um dos melhores, eu acho que o melhor vilão da Marvel. Ele conseguiu superar apenas um filme, ok? Já que ele não é aquele vilão que fica dando risada, gargalhando, falando assim Não, eu vou matar geral e tô nem aí. Não, ele é um vilão centrado. Ele é um vilão calmo. O Thanos não é um vilão que você vai ver Ah caramba, tô super nervoso, vou matar geral. Não, ele é um vilão totalmente calmo. Isso que eu gosto pra caramba dele. E uma coisa que eu também gostei desse Thanos, que se eu não me engano não tem nos quadrinhos É que ele é um vilão com compaixão. Exatamente, ele é um vilão que tem sentimentos. Ele é um cara que tem... Ele não é aquele cara super obscuro que não gosta de ninguém, vou matar geral. Não, ele é um cara que tem sentimentos. Ele é um... quase que um humano. Só que ele quer destruir metade do universo inteiro. E pra ele, esse plano faz sentido. E como é explicado, também faz sentido pra pessoa. Entendeu? Não é simplesmente um plano que... Ah, todos os vilões tem de dominar o mundo, dominar o universo. Não. Ele só quer fazer um bagulho pra ajudar o universo inteiro. Na visão dele. Ah, e uma coisa que eu ouvi o pessoal falando também é que eles estavam com medo de assistir Guerra Infinita porque tem três horas de duração e a pessoa iria dormir no cinema. Não se preocupa. Isso não vai acontecer, ok? Então, Guerra Infinita é um filme de... E com uma história tão intensa, tão envolvente, que você não vai conseguir piscar ou mesmo tirar o olho da tela do cinema. E com uma história tão intensa, tão envolvente. E com uma história tão intensa, tão envolvente. Em tipo, em todas as cenas as pessoas aplaudiam de pé. E é tudo como um bom blockbuster deveria ser. Capaz de te fazer rir, chorar, se assustar, sentir apego emocional e te deixar marcado em uma experiência que permanece em você por horas. Mesmo depois de você ter saído do cinema. Impactante, sentimental, cômico. É claro, na hora certa o filme é cômico, ok? Tem momentos cômicos, mas é sempre na hora certa. Alucinante e surpreendente. O filme prova o valor de como ele pode ser o melhor filme de heróis da história. É claro que você pode gostar de um, gostar de outro. Mas sim, que é um dos melhores filmes de super-heróis da história. Tirando Vingadores 1, é claro. Porque Vingadores 1, né? Foi um filme que uniu todos eles pela primeira vez. Vingadores 1, é claro que você pode ser o melhor filme de super-heróis da história. E aí, você já fez assistir o filme? Não assistiu ainda? Assiste porque é o melhor filme da década, ok? Porque é lindo, é lindo o filme. Mas, e aí, o que você achou do filme? Não esquece de deixar aqui nos comentários, sem spoiler, por favor. E também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais. E aí, o que você achou do filme? Obrigado.